Da calçada da minha casa, ouço o barulho da quadrada A vontade destravada, sei que eu não tô só nessa estrada A minha mente tá blindada, cuidado com o karma Ele cega a sua alma, vezes me sinto longe de casa Pera passa, solta a fumaça, o tempo não passa É apenas uma faça, só os cão de raça Meu talento eu não adquiri de graça, nada vem de graça Esses caras que dão pala, vão acabar no porta-mala do Opala Nesse mundo o que vale é sua palavra, faço corre pelos cordão de prata Sua ambição um dia te mata, dois toco em ponta de faca Eu sei a carne é fraca, pra um bom entendedor meia palavra basta MC RF Vejo como vão, vejo como vem, eles fingem que tá tudo bem Vejo como vão, vejo como vem, eles fingem que tá tudo bem Eles inibem meus amigos, mas eu sou o próprio inibido Meu som vai ser vendido pra ajudar os meus amigos Eu sou o próprio Deus vivos, das armadilhas do inimigo Eu me sirvo, pelo dinheiro são todos obsessivos O meu rap é interativo, deixa esses pelas todos em estado degenerativo Aviso, verso corrosivo, não vim pra passar corretivo Vim pra mostrar o meu lado ofensivo Desculpa chegar desse modo evasivo, meu rap é exclusivo Diamante bruto, vim pra mudar tudo Vivendo no subúrbio do universo O ser humano é bem complexo Poema estratégico, vivendo nessa selva de complexo Faço rap pra me livrar desse sacrilégio Não tem educação, nem nos colégios MC RF Daquele jeito Ah